Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, detalhes da contratação de Diego Rossi como jogador do Mengão. Jogador da MLS a caminho do Flamengo, gigante italiano, pode atravessar negociação com um grande goleiro no Mengão e contagem regressiva para mais uma final da Copa do Brasil. Roda a vinheta! Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos, não deixe por favor de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meu amigo, você está aqui no meu vídeo e ainda não baixou o OneFootball? O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de todo o planeta referente a futebol. Com o OneFootball você tem todas as notícias do Mengão na palma da sua mão. Há, ainda mais, melhores momentos no campeonato brasileiro. Por exemplo, vitória contra o Atlético Mineiro, você vê no OneFootball os melhores momentos com uma excelente qualidade de imagem e som. Há, além disso, você tem todas as estatísticas do Mengão e pode ver os jogos da Buda desliga totalmente de graça. Pode ver aqui no Brasil jogos do Bayern de Munique totalmente de graça. Se você está em Portugal ou na Europa de uma forma geral, você pode assistir quarta-feira, quinta-feira em Portugal, 1h45 da manhã, a grande final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians totalmente de graça com o OneFootball. Está esperando o quê, meu amigo? Baixe agora o OneFootball, o link está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. O OneFootball é, para mim, sem sombra de dúvidas. É patrocinador do canal Flamenguista em Portugal. Mas, para mim, é sem sombra de dúvidas o melhor aplicativo de futebol de todos os tempos e de todo mundo. Então, está na hora de você se aproveitar do OneFootball e baixar ele agora usando o link aqui na descrição. Não perca tempo, meu amigo. Segunda-feira, meus amigos, chega o Natal, chega o Ano Novo e não chega a quarta-feira, 9h45 da noite. Flamengo e Corinthians, o Flamengo podendo conquistar o seu primeiro título do ano perante ao Corinthians. Lembrando, o primeiro jogo lá na Nelquimica Arena foi 0x0, o Flamengo foi melhor no jogo. O Flamengo teve chances de gol, o Cássio foi o melhor jogador da partida e o Flamengo não conseguiu levar a vantagem, já de São Paulo para o Rio de Janeiro, para esse jogo. Porém, agora, meus amigos, agora é a hora da onça beber água. Agora o jogo é no Maracanã. E no Maracanã, com o apoio da torcida, tenho fé que o Flamengo vai ganhar até com uma certa facilidade esse título. Mas os corintianos continuam chorando. Os corintianos tentam de toda forma. Os corintianos, meus amigos, já fizeram o foguetório no hotel do Flamengo. Os corintianos, um pênalti que, um suposto pênalti que todos os comentaristas de arbitragem já disseram que não foi pênalti. Todo ele, Neto e os tabareis lá da vida. Todos eles, a época é roubado, roubado. Enquanto quem foi roubado foi o Flamengo, que não tinha o João Gomes, que tirou o João Gomes. E agora, também, na véspera do jogo ali, quis descansar os jogadores contra o Cuiabá. E aí, simplesmente, simplesmente, resolveram jogar. Pegou uma ajudinha do STJ2, deixou todo mundo descansadinho. Ou seja, eles estão colocando tudo de extra campo, tudo por fora do campo, para tentar vencer o Flamengo. Mas não vão vencer. Não vão vencer o Flamengo. Olho na arbitragem, olho na arbitragem nesse jogo, porque a pressão é enorme. E está na hora de você, influenciador rubro-negro, de você, torcedor rubro-negro, abrir o bico também. Começar a denunciar essas coisas, essas armações fora do campo do Corinthians. Dentro do campo, não tem condição de ganhar do Flamengo. Essa é a grande verdade. E o Flamengo, sim, vai somar o seu tetracampeonato da Copa do Brasil. Tetracampeão da Copa do Brasil. Meus amigos, títulos nacionais, títulos nacionais, vai somar com os 8, 12 títulos nacionais do Flamengo. E 10 dias para a glória eterna, meus amigos. O tricampeonato da Libertadores também está próximo do Flamengo. Então, vale a pena a gente continuar acreditando. Dá força aí ao trabalho do Dorival Júnior, porque o Flamengo merece muito. A torcida do Flamengo merece muito mais essa vitória também. Meus amigos, mas a gente está falando em 2022, mas já aproveitando 2023. 2023 está aí, galera. 2023 está aí. Ainda mais que esse ano tem Copa do Mundo. Novembro não tem Flamengo. Dezembro não tem Flamengo. Janeiro, os jogadores voltam a treinar. E aí a gente vai ver o que vai realmente acontecer. E aí o Flamengo já está projetando no ano que vem. E aí, meus amigos, um jogador da MLS vai fazer parte do elenco do Flamengo. O Flamengo terá, em 2023, atacante da MLS dos Estados Unidos. E emprestado ao Houston Dynamo dos Estados Unidos até dezembro desse ano, o atacante Thiago Fernandes voltará ao Flamengo. Isso é porque, após cinco jogos, o clube norte-americano decidiu rescindir o contrato do atleta antes do previsto. Ou seja, Thiaguinho está de volta a gado. Por outro lado, o jovem de 21 anos não tem mais idade de sub-20. E, além disso, não interessa a comissão técnica de Dorival Júnior. Sendo assim, se Dorival permanecer em 2023, a tendência é que Thiago seja novamente emprestado. Seu contrato com o Flamengo vai até 2025. Anteriormente, no início desse ano, o jogador chegou a ter oportunidades no campeonato carioca. Em resumo, Thiago foi titular na vitória de 2 a 1 diante da Portuguesa, na Ilha do Governador. Logo após essa partida, chegou a estar entre os 11 iniciais no empate com volta redonda no Raul Lindo de Oliveira, de 0 a 0. Todavia, nunca mais foi utilizado. E, posteriormente, negociado com o Houston da MLS. Major League Soccer. Sua derradeira aparição em campo foi na vitória do Houston em casa contra o São Antônio, por 1 a 0, no dia 11 de maio. No último jogo em que foi relacionado, a sua equipe venceu o Chicago Fire, por 2 a 0, também em seus domínios, por 25 de junho. Mas, Thiago não saiu do banco. Após ser o grande destaque da Série C, o atleta, em dezembro de 2019, foi comprado pelo Flamengo junto ao Náutico, pela quantia de 7 milhões de reais. Mas, por ter tido dificuldade de adaptação ao Rio, foi emprestado ao Timbu após o estadual de 2020. Na sua volta ao clube de origem, Thiago disputou 16 partidas, marcando gol e dando duas assistências e acabou retornando ao Flamengo. Tá aí, meus amigos, eu lembro da contratação do Thiaguinho. Muita gente esperando muito o Thiago. Infelizmente, ele acabou não dando certo no Flamengo, né? Não teve muita oportunidade, não conseguiu ter uma grande participação no time reserva do Flamengo. E é um jogador que vai estar aí à disposição do Flamengo. O Flamengo precisa reforçar. Eu lembro, o Flamengo teve uma bela vitória de 1 a 0 no fim de semana contra o Atlético Mineiro. Mas, num jogo que, principalmente no segundo tempo, praticamente não conseguiu pegar na bola. O Atlético Mineiro teve 80% de posse de bola. A gente, em algum momento, se enganou achando que o time B do Flamengo era maravilhoso. Não, o time B do Flamengo tem alguns bons jogadores, mas o time do Flamengo realmente é o time A. O time B é um time modesto. O Flamengo, se continuar com essa política de ter dois times, o Flamengo tem que ter bastante reforços pro ano que vem. E aí, meus amigos, um desses reforços quase certos é de um goleiro, né? Lembrando, Diego Alves, teoricamente, se aposenta agora em dezembro. O Hugo, que se separou da esposa, num casamento muito rápido, parece que não tem mais clima pra ele ficar no Flamengo. O Flamengo não tem goleiros reservas. O Flamengo tem que contratar esses goleiros. Em alta no Boca Juniors, goleiro-alvo do Flamengo recebe sondagem da Inter de Milão. A Augustin Rossi tem contrato com o clube argentino até junho de 23. O goleiro é o principal nome pra substituir Diego Alves no Flamengo. Perto de conquistar o campeonato argentino, o goleiro Augustin Rossi do Boca Juniors deve ser um dos jogadores em atividade na América do Sul, mais cobiçado por equipes europeias, pra próxima janela de transferências em janeiro de 23. O Torcedores.com apurou que Augustin Rossi recebeu sondagens de pelo menos dois clubes italianos interessados em contratar o arqueiro de 27 anos. O Camisa 1 tem contrato com o clube argentino até junho de 23. Porém, já comunicou que não irá estender esse vinho. Augustin Rossi quer se transferir para um clube que lhe ofereça a oportunidade de brigar por títulos. E principalmente ser protagonista, afinal o jogador deseja defender a seleção argentina na Copa do Mundo de 2026. Números do Augustin Rossi nessa temporada, 42 jogos, 42 jogos como titular. Reserva utilizado, 0 jogos. Gol sofrido, 28. Assistência, 0. Minutos em campos, 33.737. Atualmente, Augustin Rossi tem conversas avançadas com o Flamengo. O goleiro, conforme informou torcedores.com, costurou um acordo verbal para defender o clube em 2023. Ele é alvo da diretoria para substituir Diego Alves, que deixará o clube no final da atual temporada. Apesar disso, o Camisa 1 nunca escondeu de ninguém o interesse em uma possível transferência para as principais ligas europeias. Recentemente, Augustin Rossi, que se sente atraído pelos mercados da Espanha, Itália e Inglaterra. Ainda segundo apurou a reportagem, a Inter de Milão, gigante do futebol italiano, é um dos clubes que vem monitorando o jogador. O time comandado por Simone Imzaghi, está em busca de um goleiro para a próxima temporada. E tem Augustin Rossi na sua mira. Meus amigos, a grande verdade é o seguinte. Augustin Rossi não continuará no Boca Juniors, o Boca del Mole, com esse jogador. E o Flamengo já vem aí, o Marcos Braz já disse de vivo a voz várias vezes, que de fato tem interesse nesse goleiro, um goleirão argentino aí. O Boca caminha aí para ser o campeão argentino dessa temporada. E aí o Augustin Rossi fica livre no mercado a partir do meio do ano que vem. O Flamengo já se sabe, já é público essa conversa do Flamengo com o Augustin Rossi. Só que agora vem os times europeus, né, meus amigos? E aí o buraco é um pouco mais embaixo. Essa que é a grande verdade. Eu queria saber de você. Você acha? Escreva aqui nos comentários desse vídeo. A participação de vocês sempre é muito importante. Você gostaria de ver Augustin Rossi vestindo a camisa rubro-negra? Escreva aqui nos comentários. Mas não é só o Augustin, que é o Rossi que o Flamengo quer. Tem outro Rossi que o Flamengo quer também, que é o Diego Rossi. Diego Rossi no Fenerbah entrou no radar do Flamengo. Crack uruguaio do Fenerbah, Diego Rossi entrou no radar do Flamengo. Oferta oficial é eminente. A expectativa do Fenerbah é de 12 milhões de euros. Aqui estão todos os detalhes. Jornal Turco falando isso. O Fenerbah chama atenção pelos jogadores que têm polido recentemente. O Yellow Nav Blues transfere jogadores em potencial e depois expulsam os craques por altas taxas de transferência. O Canary transferiu o jogador de futebol na Macedônia do Norte. É Elfis Elmas de Rabotinic por 180 mil euros e depois vendeu para o Nápoles por 16 milhões de euros. O Yellow Nav Blue compara um zagueiro sul-coreano, Kim Mijaê, do BG Goan, por 3 milhões de euros. Ele foi enviado ao Nápoles no início da temporada por 18 milhões de euros. De acordo com as notícias organizadas pelo calendário dos torcedores, o craque uruguaio do Fenerbah, Diego Rossi, está no radar do Flamengo. A seleção brasileira vai bater a porta dos azuis e amarelos para transferir o público. A expectativa do Fenerbah para Rossi, que transferiu do time americano o Los Angeles FC para uma taxa de 5,5 milhões de euros, é de 12 milhões de euros. Rossi no ataque. Diego Rossi, jogador número um dos Canary em assistências nessa temporada. Rossi, que deu assistência para o primeiro gol de Butzayá na partida contra o Eka Lamarca, que venceu por 2 a 0 na Liga Europa. E Lincoln, que tem o mesmo número 5 nas azuis e amarelos nesse campo, conseguiu se tornar o melhor passador da equipe. O craque uruguaio, que tem seis assistências e, de certa forma, está preparando... O segundo gol, marcado pelos adversários na luta contra o Analarca, deve desempenhar papel principal nas Canárias essa noite, na direção do ataque e criação na posição contra o gol de Caracumburu Grupo. O jogador de 24 anos, que marcou seu único gol no campeonato em Alaiana, foi vencido por 5 a 0 e pretende compartilhar a vitória contribuído no placar. Estamos oficialmente bem. Falando do jogo do Fenerbahçe, que bateu o representante do Sul do Sul, a Eka Lamarca, por 2 a 0, em jogo da terceira rodada do Grupo B da UEFA League. Dior Rogues disse, foi um jogo difícil, como todos os jogos desse torneio. Jogamos um bom futebol, fomos bons ofensivamente. A bola sempre foi boa, estávamos lá. O importante é que estamos felizes por ter conseguido a vitória. Antes do nosso segundo jogo contra o Lailarca, temos jogos do campeonato pela frente. Estamos focados nesse jogo agora. Depois desse jogo, vamos começar a pensar no próximo jogo. Temos que ir passo a passo. Queremos ir bem nos dois torneios. Queremos ir bem nos dois torneios. Em todos os jogos que jogamos, disse aí o Diego Rossi, meus amigos, que é... Há algum tempo a gente vê esse nome sendo falado. Ele foi comprado. O Fenerbahçe acionou a sua opção de compra, pagou 5,5 milhões de euros. E que é agora, para vendê-lo para o Flamengo, 12 milhões de euros. Vou dar a minha opinião e quero a sua opinião também. Meu amigo, 12 milhões de euros pelo Diego Rossi, eu não daria. Acho que não é um jogador nada demais. É um jogador comum. É um jogador que tem uma certa experiência internacional. Isso seria bom para o Flamengo. Mas 12 milhões de euros, meus amigos. Fenerbahçe, pode ficar com o Diego Rossi. E você, meu amigo? Você gostaria de Diego Rossi vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários. Meus amigos, em falar em manto sagrado rubro-negro, tem uma camisa linda do Mengão aqui. É uma camisa Brasiline, CRF, do Mengão. Uma camisa maravilhosa aqui. Sou apaixonado por produtos oficiais do Flamengo. Eu quero saber, você também é? Se você é também, eu vou ensinar você agora a comprar produtos oficiais do Flamengo com um enorme desconto. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui. Linha 3, no manto 2. Vamos lá, no manto 2 do Flamengo. Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, 2G. Vamos comprar 2G. Comprar. Comprar 2G é o meu. Aí está aqui. Vocês estão vendo aqui no cantinho? R$ 299,99. Primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira. Primeira. Comprar. Ok. Já vai dar 10% de desconto. Já vai ter R$ 30,00 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar FLA em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você, do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$ 50,00 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto. Primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó. Código do vendedor Flamenguista em Portugal. E você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho. Mas em breve vou comprar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Hoje tem live mais tarde, hein? Live mais tarde, 7 horas da noite, no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí